Se eu voar Sem saber onde vou Se eu andar Sem conhecer Quem sou Se eu falar E a voz soar Com a manhã Eu sei Se eu beber Dessa luz Que apaga A noite em mim E se um dia Eu disser que Já não quero Estar aqui Só Deus Salve o que virá Só Deus Salve o que será Não há outro Que conhece Tudo o que acontece Em mim Se a tristeza É mais profunda Que a dor Se este dia Já não tem sabor E no pensar E no pensar Que tudo isto Já pensei Eu sei Se eu beber Dessa luz Que apaga A noite em mim E se um dia Eu disser Que já Não quero Estar aqui Só Deus Só Deus Salve o que virá Só Deus Salve o que será Não há outro Que conhece Tudo o que acontece Em mim Se eu beber Dessa luz Que apaga A noite em mim E se um dia Eu disser Que já Não quero Estar aqui Na incerteza De saber O que fazer O que querer Mesmo sem Nunca pensar Que um dia Eu vais Pensar Não há outro Que conhece Tudo o que acontece Em mim Tudo o que acontece Que conhece Não há outro Que conhece Que conhece Que conhece Que conhece Ou seja Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo é um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz E ser feliz Three little birds Out on my window And they told me I don't need to worry Summer came like cinnamon So sweet Little girls double dutch On the concrete Maybe sometimes We got it wrong But it's alright But more things seem to change And while they stay the same Don't you hesitate Go put your records on Tell me your favorite song You go ahead Let your hair down Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead Let your hair down You're gonna find yourself Somewhere Somewhere Somehow Blue eyes The sky Summer and lonely Sipping tea in a bar By the roadside Just relax Just relax Don't you let those other boys Fool you Got a love that I foreheaded Maybe sometimes We feel afraid But it's alright The more you stay the same The more they seem to change Don't you think it's strange Girl put your records on Tell me your favorite song You go ahead Let your hair down Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead Let your hair down You're gonna find yourself Somewhere Somehow Trust more than I could take Pity for pity's sake Some nights get me awake I thought that I was stronger When you're gonna realize That you don't leave a lot To try any longer Do what you want to Girl put your records on Tell me your favorite song You go ahead Let your hair down Don't let your hair down Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead Let your hair down People let your hair down Girl put your records on Tell me your favorite song You go ahead Let your hair down Hey Sapphire and faded jeans I hope you get your dreams Just go ahead Let your hair down Oh, you're gonna find yourself Somewhere Somehow Oh, you're gonna find yourself 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.